A Rua, aqui é Selene Jackett, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da Mesa Radiônica Xamânica do Instituto Aguadorada. E hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Dianos, Lúcifer, Dianos Lucífero. Bem, Lúcifer, do latim Lux, Ferus, ou Portador da Luz, é uma palavra em latim derivada de um termo de origem grega, identificado pelos gregos com a estrela da alva, ou estrela da manhã, o planeta Vênus. Mais tarde, adicionado o prefixo Lux, equivalente romano para Lux, Ferus, ou aquele que carrega a luz, Lúcifer também é conhecido como Lucífero, ou antes disso, Dianos, o deus das bruxas italianas. Diz-se que Dianos é também conhecido pelo nome de Diz, que é o senhor da morte e do além-mundo. E seu aspecto de criança da promessa seria Lupercus, o portador da esperança e da luz. Lupercus também pode ser o nome de um deus romano protetor dos fazendeiros, responsável pela colheita e pastor de animais selvagens, homenageado na Lupercalia, todos os anos no dia 15 de fevereiro. No cristianismo, o nome Lúcifer ficou associado a Satã, o anjo do mal, devido à interpretação de uma profecia do livro de Isaías, que fala sobre a queda de um dos reis da Babilônia, possivelmente Nabucodonosor II. Embora esta ligação tenha se difundido na criação popular, o termo não se refere primordialmente ao nome original de um anjo de mal, que teria desafiado a Deus. Lúcifer é conhecido como portador do archote, da luz, aquele que anuncia a vinda do sol. Na astronomia, é o planeta Vênus, que se torna visível nos crepúsculos. No nascer, é conhecido como a estrela d'alva, e no poente como Vésper. Na civilização greco-romana, muitas vezes, ele é personificado e considerado um deus, e em algumas versões, considerado um filho de Aurora, o amanhecer. Um nome semelhante, usado pelo poeta romano Catullo, para o planeta em seu aspecto noturno, é Noctifer, o portador da noite. No folclore romano, Lúcifer era o nome do planeta Vênus, embora muitas vezes fosse personificado como uma figura masculina carregando uma tocha. O nome grego para esse planeta era, variadamente, fósforos, também significando o portador da luz, ou eósforos, significando o portador da aurora. A palavra latina, correspondente ao grego fósforos, é, justamente, Lúcifer. Este nome é usado em seu sentido astronômico, tanto em prosa, quanto em poesia. Os poetas, às vezes, personificam a estrela, colocando-a em um contexto mitológico. Apesar de ser apenas um, o deus portador da luz pode ser definido em três aspectos diferentes. Senhor das florestas selvagens e deus da fertilidade, da sexualidade, da vida e da morte. Essa primeira versão mostra o deus com a forma de um servo, ainda que seja diretamente associado aos faunos, aos homens-bode. A segunda versão seria o senhor dos campos e das plantações, como um rei da colheita e senhor da flora, e, nesse aspecto, traz uma versão de um dianos lucífero encapuçado, próximo ao homem verde celta. Sendo assim, ele é ligado ao ciclo da vida e do renascimento representado nas plantas. E a terceira e última versão, de sua forma de se apresentar, seria como o senhor da sabedoria e guardião dos santuários, que é um aspecto que refere-se a uma versão de ancião, dotado de todo o conhecimento. A erudição moderna geralmente traduz o termo lúcifer na passagem bíblica, onde o nome da figura grega antiga foi historicamente usado no livro de Isaías, como um nome para o diabo na teologia cristã. Lúcifer é a tradução da palavra hebraica transformada em lúcifer através da vulgata latina, significando a estrela da manhã, o planeta Vênus, ou como um adjetivo, aquele que carrega a luz, o portador da luz. O nome lúcifer é composto pelo prefixo indo-europeu leuque, que significa um ser luminoso, claro e puro, origem da palavra lux e, consequentemente, de luz e lucidez. O sufixo latino ferro, por sua vez, significa trazer, portar. A tradução como lúcifer foi abandonada nas traduções inglesas modernas de Isaías 14, 12. As traduções atuais traduzem como estrela da manhã, estrela do dia, brilhante ou estrela brilhante. Foi dito que lúcifer era o filho lendário de Aurora e Céfalos, e pai de Seix, ou era filho de Aurora com Zeus. Ele era frequentemente apresentado na poesia como aquele que anuncia o amanhecer. A mãe de Lúcifer, Aurora, é cognata da deusa védica Uxas, da deusa lituânia Ausrinê e da grega Éos, e as três também são deusas do amanhecer. Segundo o mitógrafo romano do século II, Pseudo e Ginos, Lúcifer superou muitos em beleza, de modo que até competiu com Vênus, e como diz Erastóstenes, por isso é chamado de estrela de Vênus. O poeta latino Ovidio, em seu épico do século I, Metamorfoses, descreve Lúcifer como ordenando os céus. Abre aspas. Aurora, vigilante na aurora avermelhada, escancarou suas portas carmezins e salões cheios de rosas. O Estela levantou o voo, em ação ordenada por Lúcifer, que deixou sua estação por último. Fecha aspas. Ovidio falando de fósforo e héspero, a estrela vespertina, a aparência vespertina do planeta Vênus, como idênticos, faz dele o pai de Daedalion. Ovidio também faz dele o pai de Seix, enquanto o gramático latino Sérvio, faz de Lúcifer o pai das Hesperides, ou de Hesperes. Para algumas vertentes do Catarismo, Jesus era irmão de Lúcifer. No período romano clássico, Lúcifer não era tipicamente considerado uma divindade, e tinha poucos mitos, se é que existem, embora o planeta estivesse associado a várias divindades, e muitas vezes personificado poeticamente. Cícero apontou que se o Sol e a Lua eram considerados deuses, então Lúcifer, a estrela da manhã, também deveria ser considerado como um. O motivo de um ser celestial lutando pelo lugar mais alto do céu, apenas para ser lançado ao submundo, tem suas origens nos movimentos do planeta Vênus. E esse mito também engloba muitos outros deuses, de outros panteões, como por exemplo, a deusa Suméria Inana, ou a Ishtar Babilônica. Segundo a mitologia Estrega, cultuada pelas bruxas italianas, Dianos Lucífero surgiu da grande mãe de Ana. Logo após a separação da entidade em masculino e feminino, luz e escuridão, o descendente surgiu como seu consorte, filho e irmão. A princípio, a deusa tentou fazer com que sua nova criação demonstrasse algum tipo de desejo sexual, mas o plano foi frustrado. Sendo assim, ela acabou partindo para um plano de traição através da magia, roubando-lhe o sêmen. A figura de Lúcifer na bruxaria italiana é talvez mais conhecida através dos livros do folclorista Charles Godfrey Leland. Em seu livro Arádia, o Evangelho das Bruxas, Lúcifer é identificado com o mito judaico-cristão de Satanás sendo expulso do céu devido ao, abre aspas, pecado do orgulho. Na cultura dominante italiana, como ideias sobre Lúcifer foram predominantes, influenciaram principalmente as características dele em vívidos detalhes. Mas essas são todas as ideias sobre Lúcifer a partir de uma visão da igreja e de seus agentes. Para que a gente busque entender uma visão não cristã dele, devemos examinar os contos que não possuem uma imagem estereotipada e muitas dessas histórias foram passadas entre grupos ou entre famílias. Em uma história, Lúcifer é conhecido como Lucífero, sendo visto como a estrela mais brilhante do céu noturno, o planeta Vênus. No velho conto, Lúcifer se movimenta em direção à Lua Crescente, sendo a Lua a deusa Diana Lucífera. Lúcifer engravida Diana e ela dá à luz estrelas que substituem as que caíram na Terra. Essas estrelas são a descendência de Lúcifer e Diana Lucífera, abre aspas. Diana viu que a luz era tão bonita, a luz que era sua outra metade, seu irmão Lúcifer. Ela a ansiava com grande desejo. Desejando receber a luz novamente em sua escuridão, engolí-la em êxtase, em deleite, ela estremeceu de desejo. Esse desejo era o amanhecer. Mas Lúcifer, a luz, fugiu dela e não cedeu aos seus desejos. Ele era a luz que voa para as partes mais distantes do céu, o rato que voa antes do gato, fecha aspas. Aqui os movimentos de Diana e Lúcifer, mais uma vez, refletem os movimentos celestes da Lua e de Vênus, respectivamente. Embora o Lúcifer de Leland seja baseado na personificação clássica do planeta Vênus, ele também incorpora elementos da tradição cristã, como na seguinte passagem, abre aspas. Diana amava muito seu irmão Lúcifer, o deus do sol e da lua, o deus da luz, esplendor, que estava tão orgulhoso de sua beleza e que por seu orgulho foi expulso do paraíso, fecha aspas. Nas várias tradições wicanas modernas, baseadas em parte no trabalho de Leland, a figura de Lúcifer é geralmente omitida ou substituída como consorte de Diana com o deus Etrusco, Tagne ou Dianos, ou Jano, que já tem vídeo aqui no canal, segundo o folclorista James Fraser em The Golden Bob. A ideia de um Lúcifer caído pode ter se originado de um antigo conto no qual ele desce dos céus, sendo o oposto de ser expulso. E aterriza com tanta força que acaba penetrando o fundo na Terra. O símbolo de uma estrela com cinco pontas dentro de um círculo, com a ponta virada para baixo, simboliza Lúcifer na Terra. Com a ponta para cima, a estrela rodeada pelo círculo simboliza a união de Lúcifer e Diana-Lucífera, também representando a criança estelar, que é a semente da iluminação e libertação, que está no ventre de Diana, ou no ventre da Terra. Na bruxaria tradicional camponesa, Lúcifer está ligado aos vagalumes, que em italiano são chamados de Lucíola. Os vagalumes são ditos como estrelas do campo de colheita, onde o trigo está pronto para ser colhido. De qualquer forma, nesse cenário, Lúcifer é conhecido como Lucibelo, ou a Bela Luz. Os Lucíola são as estrelas que descerão do céu, são as estrelas cadentes, e estão sob a direção de Lucibelo. Isso conecta-se com a gravidez de Diana-Lucífera por Lúcifer no céu noturno. Em algumas tradições da bruxaria italiana, Diana é conhecida como rainha das fadas. Os vagalumes, ou Lucíola, aparecem no folclore como as fadas, que se reúnem à noite para invocar o solstício. Na tradição mística, o trigo mantém mistérios do submundo, os quais foram elaborados por suas raízes. Os Lucíola, melhor dizendo, como espíritos faéricos, ou fadas, pousam em cima do trigo e transmitem os mistérios do reino estelar. Posteriormente, esse mesmo trigo será usado para fazer um pão ritual, que é usado em um tipo de refeição em grupo, onde os mistérios ocultos são levados ao corpo, mente e espírito dos participantes. Os mistérios ganhos estão associados com o Lucífero, que debaixo da terra é conhecido como noctífer ou notâmbulo, o sonâmbulo da noite. As luzes das estrelas à noite no submundo que emanam de Lúcifer iluminam todo o sentido da palavra. Esse é o mistério, ensinando que essa luz está em casa com a escuridão. Ela está junto, ela se sente em casa na escuridão e literalmente ilumina os lugares escuros. A luz desce o trigo e ilumina as casas. Lúcifer oferece luz e iluminação em qualquer lugar onde não há nenhum tipo de claridade. É ele quem revela os mistérios escondidos. É através de sua descida à terra e entrada no reino escuro abaixo dela que Lucífero empregue na terra com luz reveladora. As estrelas cadentes que estão ligadas com seus mitos são às vezes possíveis como suas associadas ou as estrelas que juntam-se a ele na terra. Elementos fragmentados do que pode ser chamado de os mistérios de Lucífero partem de várias peças na literatura italiana. Um relato interessante é encontrado em escrituras de um homem chamado Matteo Palmieri. Na véspera de agosto, em 1451, ele sonhou com seu amigo falecido, Cipriano Ruccellai, que apareceu para ele, convidando-o a irem juntos para um festival anual celebrado no começo de agosto. O festival era conhecido como Il Paradiso, próximo de Florença. Em seu sonho, ele seguiu o fantasma de Cipriano até o festival e durante o caminho eles conversaram sobre o estado da alma após a morte. A conversa inclui onde os espíritos moravam e como era permitido revisitarem os vivos. Durante esta conversa, Cipriano revelou vários motivos para Palmieri se preocupar com a natureza da alma humana e contou como Deus criou as primeiras hordas de anjos separados em três companhias. Um grupo seguiu Lúcifer quando ele se rebelou. O segundo grupo foi até Micael e jurou fidelidade. Já o terceiro grupo não ficou nem do lado de Deus nem do lado de Lúcifer. Depois que Lúcifer partiu, os anjos do terceiro grupo foram exilados para os Campos Elísios. Sobre o terceiro grupo, Deus quis dar a ele a última chance para escolher qual lado ficariam, que ele designou-os como o lado bom e o mal. E Deus enviou um a um desses anjos para habitar os corpos humanos. Foi aos amigos que escolheram a vida que viveram na terra e serão acompanhados de um espírito bom e mal. E depois da morte do corpo habitado, cada anjo então seria enviado para a companhia de Lúcifer ou Micael de acordo com a conduta que teve durante a vida. Palmieri compôs um poema intitulado Terna Rima, que descreve detalhadamente uma conversa desse sonho. O sonho de Palmieri é ligado aos ensinamentos de uma classe de seres da bruxaria italiana, chamada Grigori. Esse nome está enraizado com a palavra italiana Grigio ou Grigio, que significa cinza. Sendo assim, os Grigori são os cinzas. Não são pretos, nem são brancos. Ou seja, assim como a bruxaria, não há extremos, é tudo cinza, né? Nos mitos itálicos, eles aparecem inicialmente aos humanos a partir de uma névoa cinza. Do conhecimento angelical hebraico, existe uma classe de anjos chamados de Os Grigori, que também são conhecidos como Os Observadores. Estes são notáveis em muitos sistemas de bruxaria e Wicca. Lucífero não está diretamente ligado aos Grigoi, na bruxaria italiana, mas ambos estão ligados à Associação Estelar. Em outras palavras, ele não é nomeado líder dos Grigori, e nem identificado como um deles. Como uma figura da bruxaria italiana, Lucífero evoluiu através dos séculos, durante o tempo em que elementos apresentados foram adicionados aos mitos não cristãos de sua origem. Desde os tempos, nos escritos de Charles Leland, Lucífero apareceu identificado em alguns círculos com o mito judaico-cristão do diabo. Mesmo na bruxaria, alguns praticantes cultuam o Lucífer cristão, porém, os velhos caminhos mantêm os ensinamentos não cristãos, e continuaram cultuando a velha religião como Estreguéria. Mas Lucífero é uma figura polêmica que tem suscitado diferentes emoções no imaginário ocidental há milênios, em especial nos domínios da cristandade, como Lucífero, arquidemônio, senhor das hostes infernais, tentador e inimigo maior da humanidade, o mais belo anjo precipitado no abismo por sua soberba. O fogo divino, o brilho do sol, o logos transsubstanciado no fogo infernal, o fogo que redime e transformado no fogo da danação eterna. Mas o quanto disso é real, ainda mais quando estamos abordando o terreno movediço do mito, da religião, e por consequência também da demonologia. A enciclopédia judaica comenta que o brilho da estrela da manhã, que eclipsa todas as outras estrelas, mas não é vista durante a noite, pode facilmente ter dado origem a um mito como aquele que foi contado sobre Etana e Zu. Ele foi levado por seu orgulho a lutar pelo lugar mais alto entre os deuses das estrelas na montanha do norte dos deuses, porém foi arremessado para baixo pelo governante supremo do Olimpo Babilônico. O motivo da queda do céu também tem um paralelo na mitologia cananeia. Na antiga religião cananeia, a estrela da manhã é personificada como o deus Atar, que tentou ocupar o trono de Baal e descobrindo que era incapaz de fazê-lo, desceu e governou o submundo. O mito original pode ter sido sobre o deus menor Heléu, tentando destronar o alto deus cananeu El, que vivia em uma montanha ao norte. A reconstrução do mito feito por Hermann Gunkel falava de um poderoso guerreiro chamado Helau, cuja ambição era ascender mais alto do que todas as outras divindades estelares, mas que precisava descer as profundezas. Assim, retratou-se como uma batalha o processo pelo qual a brilhante estrela da manhã não atinge o ponto mais alto do céu antes de ser desvanecida pelo sol nascentes. No entanto, o Irman's Commentary on the Bible argumenta que nenhuma evidência foi encontrada de qualquer mito ou imagem cananeia de um Deus sendo lançado à força do céu, como no livro de Isaías. Ele argumenta que os paralelos mais próximos com a descrição de Isaías do rei da Babilônia como uma estrela da manhã caída do céu são encontrados não nos mitos cananeus, mas nas ideias tradicionais do povo judeu, ecoadas no relato bíblico da queda de Adão e Eva, expulsos da presença de Deus por desejarem ser como ele e a imagem no Salmo 82 dos deuses e filhos do Altíssimo destinados a morrer e cair. Essa tradição judaica tem ecos também em pseudepígrafas judaicas como 2 Enoque e a vida de Adão e Eva. A vida de Adão e Eva por sua vez moldou a ideia de Iblis no Alcorão. O mito grego de Phaeton, uma personificação do planeta Júpiter segue um padrão semelhante. Em Isaías 14 e 12, esse livro tornou-se uma fonte para a concepção popular do motivo do anjo caído. O judaísmo rabínico rejeitou qualquer crença em anjos rebeldes ou caídos. No século 11, o Pirkei de Rabi, Eliezer, ilustra a origem do mito do anjo caído, dando dois relatos. Um se relaciona com o anjo no Jardim do Éden que seduz Eva e o outro se relaciona com os anjos, os Benei e Elohim que coabitam com as filhas do homem no livro de Gênesis. Uma associação de Isaías 14 e 12 com uma personificação do mal chamada de Diabo desenvolveu-se fora do judaísmo rabínico dominante em pseudoepígrafos e escritos cristãos, particularmente com os apocalipses. A metáfora da estrela da manhã que Isaías 14 e 12 aplicou a um rei da Babilônia deu origem ao uso geral da palavra latina para estrela da manhã maiúscula com o nome original do diabo antes de sua queda da graça, ligando Isaías 14 e 12 com Lucas 10. Abre aspas. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Fecha aspas. E interpretando a passagem de Isaías como uma alegoria da queda de Satanás do céu. Lúcifer nunca foi tido como maléfico, muito menos associado com as potências infernais. Tanto é assim que havia um bispo em Cagliari chamado Lúcifer que viveu por volta do ano 300, fundador do luciferianismo. A atribuição de Lúcifer como demônio e anjo caído veio mais tarde e foi criada pelos pais da igreja. A igreja adaptou a sua maneira passagens do Antigo Testamento para serem atribuídas à queda de Lúcifer. Eles interpretavam, hermenêutica, as escrituras do Antigo Testamento pelas do Novo Testamento. Dessa forma, passagens do Novo Testamento como mas eu lhes disse eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago em Lucas influenciaram o Antigo Testamento abre aspas como caíste do céu ó estrela da manhã filho da alva tu que destruí as nações tu que dizias em seu coração subirei ao céu acima do firmamento das estrelas de Deus exaltarei meu trono e no monte da congregação me sentarei nos limites do norte subirei acima das nuvens mais altas e serei igual ao Altíssimo em verdade fosse precipitado para o reino dos mortos no abismo mais profundo essas passagens de Isaías eram destinadas ao célebre rei babilônico Nabucodonosor que havia destruído Jerusalém Heleu Ben-Shahar é a designação hebraica referindo-se de forma alegórica à queda da estrela d'alva considerando o orgulho como um grande pecado culminando na autodeificação Lúcifer ou Releu tornou-se o modelo para o diabo como resultado Lúcifer foi identificado com o diabo no cristianismo e na literatura popular cristã como no inferno de Dante Alighieri o cristianismo medieval primitivo distingue bastante entre Lúcifer e Satanás enquanto Lúcifer como o diabo está fixado no inferno Satanás executa os desejos de Lúcifer como seu vassalo os teólogos no entanto não fizeram distinção entre Lúcifer e Satanás considerando Lúcifer como o nome primordial de Satanás Aquila de Sinop deriva a palavra releu o nome hebraico para a estrela da manhã do verbo yalau ou lamentar essa derivação foi adotada como nome próprio para um anjo que lamenta a perda de sua antiga beleza os pais da igreja cristã por exemplo e Jerônimos em sua vulgata traduziram isso como Lúcifer a equação de Lúcifer com o anjo caído provavelmente ocorreu no judaísmo palestino no século primeiro alguns estudiosos cristãos aplicaram o nome Lúcifer como usado no livro de Isaías e o motivo de um ser celestial lançado a terra ao diabo as obras tivitas de Agostinho de Epona no século 5 tornou-se a principal opinião da demonologia ocidental inclusive na igreja católica para Agostinho a rebelião do diabo foi a primeira e última causa do mal com isso ele rejeitou alguns ensinamentos anteriores sobre Satanás ter caído quando o mundo já foi criado além disso Agostinho rejeita a ideia de que a inveja poderia ter sido o primeiro pecado ele argumenta que o mal veio primeiro à existência pelo livre arbítrio de Lúcifer a tentativa de Lúcifer de tomar o trono de Deus não é um assalto aos portões do céu mas uma virada para o solipicismo em que o diabo se torna Deus em seu mundo quando o rei de Babel pronunciou sua frase em Isaías ele estava falando através do espírito de Lúcifer o cabeça dos demônios ele conclui que todo aquele que se afasta de Deus está dentro do corpo de Lúcifer e é um demônio o teólogo protestante João Calvino rejeitou a identificação de Lúcifer com Satanás ou Diabo ele disse a exposição dessa passagem que alguns deram como se referisse a Satanás surgiu através da ignorância pois o contexto mostra claramente que essas declarações devem ser entendidas em referência ao rei dos Babilônios Martinho Lutero também considerou um erro grosseiro referir a este versículo ao diabo escritores da contra-reforma classificaram os sete pecados capitais cada um para um demônio bíblico específico e a Lúcifer foi atribuído o pecado do orgulho mas qual teria sido o motivo da patrística ter escolhido Lúcifer e não qualquer outro existem alguns pontos mágicos e ocultos que devem ser pensados por todos nós aqui especialmente a relação entre Vênus e Lúcifer e consequentemente com o demônio há um fato peculiar a criação dos demônios que de acordo com o judaísmo deu-se na sexta-feira da criação os sete dias em que de acordo com a Torá Deus criou o mundo momentos antes do sagrado Shabat nesse mesmo dia foi criada a raça humana e cedeu a sua queda ou seja na mesma sexta-feira Adão foi criado e cedeu a concupiscência no calendário judaico Adão pecou no primeiro dia de Tishrei e é justamente nesse dia e todos os anos que os homens são julgados por seus atos o mês de Tishrei corresponde à tribo de Dan esta por sua vez ao signo de Libra que é regido por adivinha Vênus sem falar que tradicionalmente a sexta-feira é o dia consagrado a Vênus dando asas à imaginação a gente pode notar que o pecado original estava envolto em correlações venusianas a maçã é dada ao homem por sua companheira o resultado da queda é a descoberta da sexualidade a sedução da serpente dentre outros outro elemento da ligação entre Vênus e o demônio é a queda dos anjos eles caíram justamente por acharem belas as mulheres humanas e se sentirem atraídos por elas os anjos as possuíram e dessa união nasceu uma raça de gigantes fortes e poderosos os nefilins na bíblia são citados os filhos de Deus os anjos em hebraico Beni Elohim possivelmente a melhor tradução como filhos de Deus mesmo os Beni Elohim são correspondentes a Sefirah Rod que tem como planeta Mercúrio o tradicional mensageiro dos deuses na cabala o complemento de Netza que é Vênus e os próprios Elohim os caídos são arcanjos que são a hoste de Rod e não é só por isso pois no livro de Enoch é mencionado que Micael Uriel Rafael e Gabriel os arcanjos observaram do céu os efeitos dos caídos o livro de Enoch é um apócrifo e uma pseudoepigrafia e narra dentre outras coisas a queda dos anjos chefiados por Semjazar uma espécie de proto-lúcifer talvez os anjos caídos ensinaram inúmeras artes à humanidade a Zeisa é o como trabalhar os metais e Semjazar a magia os outros ensinaram astrologia astronomia e os signos a Zeisa continuou seu magistério ensinando os humanos os segredos sagrados que estavam guardados no paraíso podemos perceber o porquê da igreja ter escolhido Lúcifer os cristãos sabiam das implicações de Vênus é evidente pelo título conhecido a Lúcifer príncipe da luxúria espiritual cada sefirot da árvore da vida da cabala tem uma espécie de vício e o de Netzar ou Vênus por sua vez é a luxúria de acordo com o concílio de Latrão os poderes do demônio são iguais aos dos outros anjos possivelmente devido a sua origem comum igualmente para a igreja diabos e demônios são a mesma coisa o conceito de mal se modificou com o passar do tempo o deus cristão tem um lado pouco divulgado mas muito conhecido que é bastante cruel e sombrio o cristianismo assim como outras religiões como o zoroastrismo terceirizou o mal para o outro e dessa maneira ele pode ser erradicado assim como a outra pessoa ou outro ser pode ser morto no cristianismo o mal é atribuído e projetado ao diabo enquanto o deus cristão só faz coisas boas partindo do pressuposto de que a matéria é essencialmente má assim como as necessidades da carne o campo de batalha é a alma humana afinal de contas a corrupção principia mesmo no antigo testamento com o ato de insubordinação por comer o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal que poderia de acordo com as palavras da serpente confirmadas por deus transformá-los em deuses de acordo com o livro de gênesis se o deus cristão é onisciente onipresente e onipotente o diabo faria o mal porque deus está permitindo se deus fosse humano poderia se acusá-lo até mesmo legalmente de cumplicidade por todos os delitos do diabo a desculpa dos cristãos é que deus criou o diabo mas ele em origem não era o mal o diabo escolheu ser mal isso tecnicamente isentaria o deus cristão do problema de ter criado ao mal quando criou o diabo dionísio um monte sírio do século 6 foi o primeiro a detalhar as hierarquias dos anjos e eles são divididos em três tríades sendo elas em grau de grandeza os serafins querubins e tronos a intermediária dominações virtudes e potestades e a última composta de principados arcanjos e anjos dessa forma nos séculos subsequentes quando lúcifer foi precipitado dos céus ele sendo o mais importante entre os anjos naturalmente foi associado aos serafins mas também há referências a lúcifer como um querubim Miguel Psellos no século 11 de Constantinopla criou uma hierarquia demoníaca de influência neoplatônica a distribuição das hostes dos caídos se espelha no paganismo nos daimons então teremos os demônios sendo distribuídos pelos elementos inclusive o éter encontraremos ecos do mito de Lúcifer em Iblis o diabo muçulmano Iblis recusou-se a se curvar perante o homem e isso acarretou sua queda tudo leva a crer que Iblis fosse um anjo já que sua história está ligada a ordem dada por Alá para que os anjos se curvassem perante Adão ou se preferirmos a raça humana todavia há citações do Alcorão que o nomeiam como um Djin um ser aparentado aos daimons gregos ou seja ele pode ser tanto bom quanto mal os Djin foram criados do fogo enquanto os anjos foram criados da luz a imagem do diabo clássico foi tomada de empréstimo dos deuses que a gente já conhece até já falou aqui no canal como Pan Quernunos e mais tarde Exu entre tantos outros deuses da floresta e não para por aí o culto aos antigos deuses foi tido pela igreja como um culto diabólico os deuses eram para a igreja demônios a serviço do senhor das trevas à medida que ocorria a conversão dos povos ao cristianismo todos os atributos positivos dos deuses foram incorporados ao deus cristão e os negativos obviamente ao diabo as capacidades xamânicas como se converterem em animais viajar por mundos foram atribuídas ao diabo e todos aqueles que pactuavam ou eram malditos como ele com o próprio diabo os licantropos as bruxas e os vampiros curiosamente o inexplicável o misterioso os grandes desastres naturais são obras de quem do diabo ou de lúcifer o diabo toma as funções dos titãs dos gigantes de gelo dos deuses quitônicos e primordiais mas a figura caótica desses deuses e do diabo cristão no caso e dos deuses ligados ao caos são essenciais para dinamizar o cosmos no mito de Adão e Eva eles iriam viver eternamente em um estado de graça porém imutável e contra-evolutivo foi justamente o mal que rompeu esse estado das coisas e impulsionou a humanidade à existência objetiva e consequentemente à evolução da mesma forma a gente vê esse mito se repetindo obviamente com as suas particularidades com outros panteões como por exemplo Loki quando armou uma estratégia para matar o deus Balder e então começou o Ragnarok nos mitos dos deuses nórdicos europeus e eu já falo sobre Loki aqui no canal só dá uma olhadinha na playlist sobre os deuses e deusas para algumas vertentes do catarismo Jesus era irmão de Lúcifer vale lembrar que Jesus se autodenomina a brilhante estrela da manhã em Apocalipse essa passagem é encontrada mesmo na Vulgata criando no mínimo estranheza se lembrarmos o significado da palavra Lúcifer e os seus atributos em muitos aspectos eles se casam com os de Jesus Jesus é o verbo encarnado ou seja a manifestação do Logos e o Logos é a inteligência cósmica ou Deus Jesus é o portador dessa luz sua correspondência pela patrística no ser humano é a inteligência Jesus é conhecido por trazer uma lei de amor Vênus trocando os dez mandamentos pelo ame teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo a era cristã é correspondente a era de peixes signo regido por Netuno que na astrologia esotérica é a oitava superior de Vênus os cristãos primitivos acreditavam que o diabo queria ser Jesus o elo entre o homem e Deus dessa forma tanto Jesus quanto o diabo foram empurrados para perto do conceito de Demiurgo das figuras que nos remetem a Lúcifer Prometeu é uma das mais instigantes ele era um titã um ser tão poderoso quanto os deuses ou até mais Prometeu foi o criador da raça humana em uma percepção avançada a raça humana foi feita a partir do barro só que os humanos pouco se diferenciavam dos animais então Prometeu profetizou um futuro melhor para sua criatura mas para isso seria necessário que o homem tivesse uma coisa a mais e esse algo a mais era o intelecto o dom da inteligência a lucidez o fogo dos deuses por analogia podemos imaginar que o fogo a essência divina o Agni né conferiria a capacidade aos humanos de se tornarem deuses e Prometeu foi até o Olimpo e do carro de Apolo o Deus Sol ele roubou o fogo para a humanidade como castigo ele foi condenado por Zeus ao Cáucaso a Wicca identifica Lúcifer como uma das manifestações do Deus Sol consorte da deusa alguns grupos pagãos reconhecem Lúcifer como sendo parte do panteão pagão é interessante destacar que Lúcifer nesse contexto está totalmente desvinculado da mitologia cristã que isso fique bem claro que associa a figura de Lúcifer ao diabo como o pecado de Lúcifer consiste principalmente na autodeificação algumas seitas gnósticas o identificaram com a divindade criadora no antigo testamento no texto Bogomil e Cátaro Evangelho da Ceia Secreta Lúcifer é um anjo glorificado mas caiu do céu para estabelecer seu próprio reino e se tornou o demiurgo que criou o mundo material e prendeu almas do céu dentro da matéria Jesus desceu a terra para libertar as almas capturadas em contraste com o cristianismo convencional a cruz foi denunciada como um símbolo de Lúcifer e seu instrumento na tentativa de matar Jesus os escritos de Rudolf Steiner que formaram a base da antroposofia caracterizaram Lúcifer como um oposto espiritual de Arimã com Cristo entre essas duas forças mediando um caminho equilibrado para a humanidade Lúcifer representa uma força intelectual imaginativa delirante de outro mundo que pode estar associada a visões subjetividade psicose e fantasia ele associou Lúcifer com as culturas religiosas e filosóficas do Egito Roma e Grécia Steiner acreditava que Lúcifer como um ser suprassensível havia encarnado na China cerca de 3 mil anos antes do nascimento de Cristo o glossário teosófico de Helena Blavatsky diz que Lúcifer é a estrela da manhã o planeta Vemos e menciona ainda a serpente suméria que os hebreus usaram no mito da criação Blavatsky também cita que o próprio Cristo no livro do Apocalipse chama a si mesmo de estrela da manhã o luciferianismo é uma doutrina esotérica e gnóstica filosófica no caso de origem de ordens secretas em alguns casos religiosa como em algumas religiões minoritárias da atualidade baseada na figura de Lúcifer o luciferianismo em geral renega o satanismo e garante que Lúcifer e Satanás não são a mesma entidade no entanto algumas organizações satânicas se consideram luciferianas o satanismo posiciona-se principalmente como reação contrária ao cristianismo enquanto o luciferianismo possui caráter distinto e identidade semelhante aos cultos pagãos apesar de totalmente desligado do paganismo para grande parte de seus praticantes o luciferianismo divide-se em luciferianismo tradicional ou teísta como uma crença em Lúcifer como um ser físico e luciferianismo simbólico ou agnóstico crença em Lúcifer como um símbolo de luz conhecimento crescimento individual e auto aperfeiçoamento o luciferianismo é um antigo culto de mistérios que tem origem nos cultos de adoração a serpentes apesar de muito posterior aos mistérios clássicos como os de Eleus Delos e Delfos contém traços que deitam suas origens nas práticas pagãs primitivas da Grécia e principalmente da religião órfica o luciferianista presta reverência à entidade romana conhecida como Lúcifer o andrógeno o portador da luz o espírito do ar a personificação do esclarecimento para um luciferianista encontrar a faceta de Lúcifer da divindade Lúcifer dentro de nós é um fator importante no caminho da verdade essa verdade nos trará consciência conhecimento e sobretudo o livre-arbítrio Lúcifer para os homens seria o caminho para o encontro com o eu-divindade a manifestação da vontade profunda integrada aos ritmos do mundo real na bíblia satânica de Anton Lavey Lúcifer é um dos quatro príncipes herdeiros do inferno particularmente do oriente o senhor do ar e é chamado de portador da luz estrela da manhã trazendo intelectualismo e iluminação Léo Taxil afirmou que a maçonaria está associada à adoração de Lúcifer no que é conhecido como a farsa de Taxil ele alegou que o líder maçom Albert Pike havia abordado os 23 conselhos confederados supremos do mundo que é uma invenção de Taxil instruindo-os de que Lúcifer era Deus e que estava em oposição ao Deus do mal os defensores da maçonaria afirmam que quando Albert Pike e outros estudiosos maçônicos falaram sobre o caminho luciferiano ou as energias de Lúcifer eles estavam se referindo à estrela da manhã a portadora da luz a busca pela luz a própria antítese do escuro em 1667 John Milton publicou o livro Paraíso Perdido inspirado no livro de Gênesis a história passa por dois arcos narrativos principais sendo um deles sobre o confronto de Lúcifer com Deus e o outro sobre Adão e Eva em vários pontos do texto a guerra angelical é revisitada com narrações apresentadas de várias perspectivas diferentes após três dias de embate as forças dos anjos derrotariam os aliados de Satanás ou Lúcifer expurgados do céu em seguida Deus decide criar o mundo terminando com sua criação favorita Adão e Eva banido do inferno então Lúcifer utiliza sua retórica para mover os seguidores incluindo demônios como Mamon Beelzebú Belial e Moloque logo após o debate os demônios decidem corromper a recente criação de Deus a humanidade e partem para o Jardim do Éden diferente da versão bíblica Adão e Eva de John Milton são apresentados em uma versão mais doméstica ainda que distantes do pecado eles mantêm uma relação que passa por nuances de romance paixão e sexo é aí então que surge Lúcifer disfarçado de serpente para colocar em prática seu plano de tentação isso porque Deus havia dado liberdade ao casal desde que não comessem o fruto da árvore proibida árvore do conhecimento de anos Lucífero é um Deus que temos poucas informações encontramos muito mais material ligado ao cristianismo e luciferianismo se você tem mais material ou é devoto do Deus partilha com a gente aqui nos comentários os deuses relacionados a dianos lucífero são apolo também conhecido como portador da luz e além disso irmão tem laços familiares com diana ambos são reconhecidos pela beleza e ligados a vênus lúcifer 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 relacionado aos titães aos gigantes de gelo ao homem verde a pan fauno dionísio janus quernunus prometeu ao diabo cristão e a híblis o diabo muçulmano entretanto lúcifer é encarado como uma versão do Deus grego eósforo ou fósforo que significa estrela da manhã seus símbolos o planeta vênus a luz vagalumes trigo estrelas estrela cadente cascos chifres seus animais são o bode e o cervo seus aromas e ervas são as plantas solares como o girassol e as venusianas suas cores o dourado o laranja e o vermelho suas pedras ágata de fogo cornalina granada hematita jaspe vermelho e rubi suas ofertas invoque de anos lucífero para criação fertilidade sexualidade vida morte natureza colheitas sabedoria e oferte a ele suas plantas sagradas cascos chifres ícones relacionados aos seus animais sagrados como estátuas enfim chifres também você pode ofertar para ele ícones solares como pequenos sóis estrelas velas douradas velas em forma de estrela de sol laranjas velas laranjas douradas vermelhas frutas como a laranja a maçã a cereja e cristais como ágata de fogo cornalina granada hematita jaspe vermelho rubi quartzo rosa agora seus epítetos portador da luz e senhor do esplendor e senhor da estrela matutina e vespertina bem vou finalizar o vídeo com a oração como de costume lembrando que todo o material que foi usado para pesquisa está relacionado aqui na descrição do vídeo então se você quiser ir além é só dar uma olhadinha a oração não é uma oração voltada para Lúcifer é um hino ao deus chifrudo em seus aspectos como senhor do bosque e senhor do submundo que também está relacionado aqui o link que ela foi pesquisada ouça as palavras do deus chifrudo que foi chamada entre os homens Adonis Tamuz Dianos Herne Bram Belli Lu Gwyn Dionísio Osiris Quernunus Pan e muitas outras maneiras ó segredo dos segredos escondido no ser de tudo o que vive não és tu que adoramos e no entanto o que é adorado és também tu você é ele ele sou eu eu sou a chama que arde no coração de cada ser e no âmago de cada estrela eu sou a vida e aquele que a dá e é por isso que me conhecer é conhecer a morte e o renascimento estou sozinho o senhor dentro de nós cujo nome é mistério dos mistérios eu sou o deus chifrudo eu sou o senhor do universo o pai de tudo o que vive sou de todo devorador e de todo distribuidor eu sou aquele cujas sementes jazem espalhadas como gemas brilhantes depositadas no veludo escuro do ventre da mãe sou o senhor das sombras na escuridão do mundo inferior pois sou o sol da meia noite eu sou a luz das estrelas e a centelha do espírito eterno porque sou o deus interior eu sou o deus chifrudo das hostes do ar o senhor da caça selvagem o juiz dos homens e deuses eu sou o deus oculto aquele que sempre permanece assim porque pertenço a semente secreta eu sou a semente do trigo sou a semente da carne sou a semente das estrelas eu sou o senhor das alturas eu sou o senhor das profundezas Deus das florestas rochas e campos sou o caçador e o caçado sou o lobo e o pastor sou o vinho e o trigo eu sou uma estrela te guiando acima de você eu sou uma chama brilhante a sua frente eu sou um caminho seguro abaixo de você eu sou a luz da vida eu sou a chama do amor eu sou o Deus chifrudo essa oração foi traduzida e adaptada da original em inglês por Darnell bem aqui eu finalizo esse vídeo estou deixando a descrição a relação da pesquisa na descrição do vídeo você gostou deixa seu like compartilha com seus amigos deixa aqui seu comentário quero saber se você cultua de anos se você cultua Lúcifer qual a visão que você tem dele partilha aqui com a gente que tipo de ofertas você dá para ele enfim se você ainda não está inscrito no canal te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nada te encontro no próximo vídeo Mitakuyo Yasin eu honro todas as nossas relações Música 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 Música